Agora, a partir de agora, o Rafael Oliveira está no jogo dos emojis. Rafa, seguinte, nós vamos colocar seis personalidades aqui no nosso video-all e você vai ter que responder com essas carinhas da internet, os emojizinhos, o que você acha dessas pessoas? Tem aqui, ó, foca mais aqui, dá uma uiadinha aqui. Chega mais, chega mais. Ó, cara de raiva, aqui, né? Estamos aqui, aqui? Pronto. Cara de raiva, cara de tristeza, choro, coração quer curtir, curtir, essa aqui é de espanto e essa é um sorrisinho maroto, né? Não é sorriso maroto, mas é um sorriso maroto. E ainda não. All right. Coloca aí na tela, já tá na tela, então você pode ficar à vontade. São seis? São seis. Vamos lá. Vamos por ordem, número um. Hum. Augustin Fernandes. Você sabe quem é ele? Sei. Sim. Não. Muita raiva. Muita raiva. Por que, Rafa? Porque eu acho que o discurso dele não é compatível com o que ele é. E eu acho que ele usa isso pra trazer seguidores pra ele. Você tá falando do posicionamento político dele? Posicionamento político e também o posicionamento sobre a sociedade que ele pertence. Pra quem tá em casa e não sabe, Augustin Fernandes é um maquiador, né? Que faz muito sucesso na internet, tem milhares de seguidores. E durante a campanha política ele se posicionou pró-Bolsonaro. E aí, é, os, a comunidade LGBTQ, né? Hum. Ficou muito, é, algumas pessoas ficaram muito magoadas, outras com raiva mesmo. E ele sempre defendendo de que ele não, disseram até que ele não fazia parte, né? É porque ele mesmo fala mal da comunidade LGBTQ, ele pertence. Isso. Isso, acho que é uma coisa que pra mim não faz sentido. Enfim, o discurso dele é esse e o Rafael Oliveira colocou uma carinha de raiva. Vamos lá, para a próxima. Número 2. Número 2. Danilo Gentili. Danilo Gentili. Olha, Danilo Gentili é o seguinte. Caramba, que sinuca, hein? Ai, meu Deus. Porque assim, é uma pessoa que eu sempre achei bacana, porque a gente meio que... A gente é de Santo André, os dois, tem uma geração parecida, com os mesmos pensamentos. Mas eu acho que esse último episódio agora, que ele tratou a justiça como se fosse nada, eu não gostei da forma como ele falou. Gosto dele, mas não gostei do que ele fez agora. E aí eu não tenho um emoji pra... Eu acho que foi um triste, né? Você ficou com raiva, mas você ficou triste com ele nesse episódio. Neste momento, eu acho que eu fiquei triste. Eu acho que ele poderia ter se portado melhor diante do que aconteceu. Entendido. Vamos lá. Vamos lá, terceira. Número 3. Você sabe quem é essa moça? Ah, não. Não sabe? Olha, essa moça tem um canal na internet. Ela fala mal de todo mundo. Inclusive, foi aquela que falou mal da filha de Bruno Galeasso e da Giovanna Elbeck. Então, raivinha pra você, viu? Porque você não precisa falar mal das pessoas pra fazer sucesso na internet. Ela fala mal de todo mundo, né, cara? Incrível como ela é odiada. Ela fala mal... Recentemente, ela falou mal de Anitta. Ela fala coisas pesadíssimas. É gente que quer falar coisas negativas pra atrair seguidores. Eu acho que isso não é bacana. E eu não sei quem é pior, sabe? Às vezes, eu me preocupo com a nossa sociedade que anda meio adoecida. De verdade. Porque, assim, se essa galera faz esse tipo de coisa, é porque tem público para. É. Porque se eles não tivessem audiência, eles não iam fazer. Pra que eu vou me expor falando mal de todo mundo? Eu sei que tem gente que é ruim mesmo, que fala mal de todo mundo mesmo. Até, assim, fora da internet. Porém, poxa, o que leva você a seguir o canal de uma pessoa? A se inscrever no canal de uma pessoa? A seguir um Instagram que só fala mal dos outros? O que você ganha? Alimenta alguma coisa aqui dentro da pessoa que faz ela ficar ligada. Aí você tem que... Também é uma hora das pessoas começarem a olhar pra si, né? Que tipo de pessoa eu sou se eu gosto de ver outra pessoa falando mal dos outros? A gente pode ficar ligada a uma pessoa pelo amor, mas também pelo ódio. É. É verdade. Vamos lá. Número 4. Número 4. Olha, Edu Guedes. Demais, demais, demais. Muito amor. Curte. Muito amor. Muito amor pro Edu. Eu amo comida e ele faz comida. Então, eu já amo de cara. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu visitei os estudos da RedeTV. Porque ele apresentava um programa lá com o Melhor Pra Você. Gente finíssima. Super simpático, né? Super, super, super. E faz comida. É verdade. Amor. Vamos lá, né? Para o próximo. Já abriram cinco, né? Rafael nem disse. Mas já abriram. Mas é isso mesmo. Ele tá indo nessa ordem. Eu tô indo na ordem. Vai lá. Miriam Leitão. Miriam Leitão. Super inteligente. Curto pra caramba. Gosto. Grande jornalista. Corajosa. Fala o que acha que tem que falar mesmo. Donha quem doer. Acho massa. Fala muito de política, né? Com muita propriedade. Muita. Pois é. Vamos falar para seis. Abre o seis. Abre a última. Seis. Sérgio Moro. Sérgio Moro, nosso ministro. Sérgio Moro, eu tô assim. Por que, Rafa? Porque eu achei que ele ia fazer algumas coisas, que ele ia se portar de alguma forma, mas até agora eu tô impressionado porque eu não tô vendo muita atuação dele, como a gente achou que ia ser. Você não acha que, agora eu tô falando como, sei lá, como eleitora, como cidadã, eu acho que às vezes isso agora, independente de partido, independente de Sérgio Moro, independente de oposição, de situação, enfim, às vezes eu acho que existe uma briga ali no Congresso, ali dentro, nas prefeituras, no Estado, enfim, de políticos que eles se preocupam muito pouco com o que realmente aquilo vai fazer pelo brasileiro e muito mais do que vai acontecer se, tipo, uma lei for aprovada, se o nosso partido vai ficar forte, se o nosso partido vai ficar mais fraco com isso, é tanto que diz, ah, ele não vai ter fulano, não vai ter voto suficiente porque ele tem que fazer isso pra gente pra poder o nosso partido votar nele, enfim, eu acho que é meio podre, sabe, essa política e a impressão que me dá é se você não se encaixa, você não faz nada. Se você não joga o jogo da política, você fica travado, o Tirica já disse isso uma vez, que ele não conseguia fazer absolutamente nada porque ele não queria entrar nos jogos que ele era colocado. Pois é, inclusive o próprio presidente que foi eleito, o próprio Bolsonaro, sempre disse isso, que ele nunca conseguia fazer nada porque ele não era uma pessoa querida lá dentro, não era uma pessoa que tinha grandes alianças na época e não conseguia, enfim, a gente torce para que as coisas... Bom, tá cedo ainda, né? É, a gente, o que a gente, o que eu torço é para que algo de bom aconteça. Vamos, isso aí todo mundo, independentemente de quem você votou, a gente tá esperando algo bom. Agora eu quero ver o que...